Fala galerinha do canal, tudo bem? Domingão aqui, já estamos começando a semana Estamos começando a semana aqui, começando quente já, já vou buscar uma carga de pão Estamos voltando para a garagem, mais precisamente aqui passando por Amerville Estamos na 80, a Interestadual 80 aqui Vamos passar por Berkeley, a cidade chamada Berkeley E vamos que vamos Mandar um abração aí para o pessoalzinho do CGI, toda a galerona aí, conexão galera do interior Para quem não conhece, é o grupão aí do pessoal que dirige caminhão aí da cidade de Botarentim São vários lugares, né? Começou aí em Botarentim, agora tem aí rodando o Brasil todo aí E como eu faço parte do grupão também Tem, acho que se eu não me engano, um no Paraguai Tem aqui nos Estados Unidos É o grupão nosso crescendo aí Então um abração a todos lá de AZ E um abração a todo mundo aí que está se inscrevendo no canal aí E eu estou começando o canal agora Vou tentar Vou tentar aí falar de... se alguém tiver alguma ideia boa aí ou quiser saber de alguma coisa Deixa um comentário lá de como é trabalhar aqui com um caminhão nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, eu trabalho de... Eu trabalho com um caminhão aqui nos Estados Unidos E aqui a gente faz entrega local Entrega comida congelado Tudo... 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 tudo de comida para as escolas estaduais aqui no estado da Califórnia Nós temos uma garagem ali em Ontário, perto de Los Angeles Uma em Las Vegas Uma aqui na cidade de Dixon, aqui perto de Sacramento Na Califórnia Estamos querendo montar uma no estado de Oregon Mas vamos ver, essa ainda está no papel Por enquanto está no papel E vamos ver, quanto mais estiver melhor O pessoalzinho sempre me pergunta aí Como é que faz para arrumar serviço aqui, trabalhar aqui Essa cidade aqui, galera, é de Albany Albany As casas lá na montanha lá Bonita essa cidade também Então Para quem tem vontade de vir para os Estados Unidos e trabalhar Eu já vou adiantar, não é fácil É bom Se tu consegue Mas não é fácil conseguir Se fosse fácil, todo mundo fazia Você tem que ir no site da imigração Ver os requisitos que você necessita para encher o formulário, né? Pagar a taxa Para conseguir uma autorização para trabalho Eu estou falando no ramo de caminhão, né? Estados Unidos está precisando de muito motorista de caminhão Se eu não me engano, o Walmart agora Lançou uma propaganda Em todos os canais aí de televisão Está pagando salário alto Que no Brasil dá mais ou menos 25 mil reais por mês Para dirigir caminhão E o bom do Walmart é que você não encosta na carga Você só chega Deixa uma carreta Engata outra E vai É só andar É só viajar Então Só que o Walmart, como ele precisa de muito motorista Ele não tem motorista Não tem motorista Não tem tanto motorista No meu caso No meu caso No meu caso Eu que descarrego o meu caminhão Eu tenho a minha rota, né? Diária Cada dia eu vou numa rota diferente Mas ela Vamos supor Eu vou numa rota na segunda Numa rota diferente na terça Até Até quinta, né? E na próxima semana Eu vou nos mesmos lugares Que eu fui na semana anterior Então eu tenho a minha rota já certa Mas no meu caso Eu que descarrego o meu caminhão Eu chego, organizo, limpo a minha carreta A hora que eu chego Guardo minhas coisas E mais fácil entrega local Tanto é que o meu caminhão Não é caminhão É uma carreta, né? Mas as cabines Elas não são leitos Porque a gente não dorme no caminhão É tudo viagem Que você consegue fazer durante o dia E voltar pra garagem Mas então Você tem que preencher o formulário Ver se você consegue o visto Pra poder trabalhar Uma vez que tu conseguir isso Daí tu Tu vem pros Estados Unidos Aí tem trabalho Aí pra motorista de caminhão Não falta trabalho Nas outras áreas Eu ouvi dizer Que também não falta nada Mas nesse ramo que eu conheço Toda hora Tá precisando de motorista Então fica a dica aí Se o pessoal quiser Tentar, né? Se vier pro lado Daqui onde eu tô Legal Com o visto pra trabalho O serviço tem Mandar um abração aí também O Pablito Pablo Pablo Lorenzi É um paranaense Do pé vermelho Paranaense ali perto da cidade de Cascavel Esqueci o nome da cidade dele agora Mas ele tem uma escola Uma autoescola Pra tirar carta de caminhão Habilitação de caminhão Carreta E o Pablito Quando eu precisei aí Ele me deu uma força aí Tirei a habilitação com ele E na hora Ele me arrumou Uma companhia Pra trabalhar aí Eu comecei lá Aí acabou Que eu vim Numa outra companhia Que é na que eu tô agora Mas é O Pablo Tá sempre aí A gente tá sempre em contato aí No que ele pode Ele me ajuda O que eu posso Ajuda ele Às vezes ele precisa lá Ensinar motorista novo A dirigir caminhão lá Aí eu vou lá Dar uma força a ele E a gente vai tocando assim E O problema agora É que a lei vai mudar A partir de junho Se eu não me engano Então não vai Não vai ser mais tão rápido Tirar a habilitação de caminhão Agora vai ter que ter um Um tempo de hora de volante Dar aula teórica Então vai demorar mais Hoje em dia Se o cara já sabe Dirigir caminhão Com duas semanas Ele tá com a habilitação dele E a hora que virar a lei Agora em junho Daí se eu não me engano Vai ser uns três Quatro meses Né Pra tirar a habilitação De caminhão A única diferença Que eu notei Daqui pra aí É a transmissão Dos caminhões aqui Aqui o pessoal Só tem o caminhão Caixa seca A transmissão deles São caixa seca No Brasil É a sincronizada O câmbio ZF E aqui não Aqui ainda é a caixa seca Eu acho que no Brasil Ainda tinha uns Que a gente dirigia Chamava de Boitatá Quinze marcha Quinze marchas Da internacional Mais ou menos A gente tem o de quinze marchas Aqui também Mas o quinze marchas Se não me engano É você Você joga cinco marchas Aí você sobe uma caixa Aí tem mais cinco Aí joga outra caixa E aí você tem mais cinco Mas o que a gente usa aqui É marcha cruzada Eu vou supor Se você pega O caminhão de dez marchas Por exemplo A configuração dele Você tem O Eles chamam de level O lever Você vai Primeira, segunda, terceira Quarta e quinta Aí você levanta Você levanta esse lever aqui E aí você volta Pra Pra primeira Só que daí Como esse lever tá levantado Virou sua sexta E daí você vai O mesmo segmento Você vai aí Sexta, sétima, oitava Nona e décima Somente São cinco marchas São dez marchas Mais uma em cima da outra E o de treze marchas E o de dezoito Já é marcha cruzada Você tem Você tem esse lever Aqui na frente E você tem Eles chamam de splitter Que é um botão do lado Então No caso do treze marchas Você vai Você vai Primeira, segunda, terceira e quarta Daí você vai Você levanta o lever Vai na quinta Daí você Só usa o botão lateral Daí Daí você usa o botão lateral E a sexta Ou no caso a quinta alta Seria Seria no mesmo lugar Seria no mesmo lugar Daí você vai pra sexta Baixa Sexta alta Sétima baixa Sétima alta Oitava baixa Oitava alta Que você Se você contar Dá uma configuração De treze marchas E o dezoito marchas Funciona no mesmo sistema Do treze Só que você Você Ele tem Você cruza Todas as marchas Tem a Desde a primeira No caso A primeira Baixa Até a nona Você tem Baixa e alta Aí você cruza Todas elas E aí Acaba Virando a configuração De dezoito marchas Geralmente Quem dirige Dezoito marchas Acaba que Nem usa Dezoito marchas A não ser que você Esteja carregado Pesado Mas geralmente Aqui Raramente A gente anda Pesado Aqui Aqui nos Estados Unidos A gente não pode Andar com mais De vinte e cinco Toneladas Numa carreta Comum No Brasil Já é Se eu não me engano O peso máximo É cinquenta e quatro Toneladas Anda muito Pesado No Brasil E o Lá no Brasil No Brasil O pessoal gosta muito De dar frontal Que eu até perguntei Para um amigo meu Falei Pô Vocês gostam Tanto dessa frontal O que que tem A frontal Porque eu gosto Mais de que tem A capô Aqueles Caminhão americano Mesmo Grandão E segundo E segundo Uma canuda Me informou Lá As empresas Começaram a comprar Muito frontal Por causa Do limite De comprimento Então Eles querem Deixar Quanto mais Comprimento Atrás Com carga Melhor Então Tem que Economizar No tamanho Do cavalo Se você Tiver O cavalo Muito Grande E a carreta Também Por grande Aí você Está fora Das normas Então Aí eles Acabaram Optando Pelo Caminhão Frontal Próximo Próximo